Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Quero acolher você, aqui é o Padre Paulo Ricardo e convidá-lo para nos próximos minutos refletir a respeito do Evangelho que a Igreja proclama neste 22º Domingo do Tempo Comum. O Evangelho desse domingo começa a ler outra vez o Evangelho de São Marcos, você se lembra que por quase um mês nós estivemos lendo o Evangelho de São João, agora retomamos o nosso caminho normal do ano B, que é a reflexão sobre o Evangelho de São Marcos e estamos no capítulo 7. Muito bem, aqui Jesus está numa controvérsia com os fariseus e com os mestres da lei, os escribas que vieram de Jerusalém. Vamos entender o seguinte, olha só, Jesus começou a fazer a pregação dele, não lá no centro do poder, em Jerusalém, Jesus começou na sua terra, na terra na qual ele foi criado, Nazaré fica na Galiléia e estamos aqui no norte da Terra Santa, Jesus então começa a fazer pregações, realizar milagres, as coisas começam a chamar a atenção, uma multidão que se reúne ao redor de Jesus, então é claro que os oficiais, oficialidade política e religiosa daquela área que estava lá em Jerusalém, começam a ficar incomodados com aquilo que é investigar e saber quem é Jesus. Eis então que eles, os fariseus e mestres da lei, vão lá à Galiléia onde está Jesus e começa a notar uma coisa muito estranha sobre esse rabi, esse rabino, Jesus, esse mestre, esse pregador, é muito diferente porque ele não está ensinando do jeito que nós, fariseus e mestres da lei, ensinamos. São Marcos, lá na época de Jesus, havia inúmeros preceitos, pequenas regras que precisavam ser seguidas, etc., etc., inclusive São Marcos que escreve o seu Evangelho para gente como nós, ou seja, pessoas que não nascemos numa cultura judaica, então a gente não sabe quais são aquelas pequenas leis que os judeus observam, então São Marcos vai e explica, com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos, ao voltar da praça eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que recebem da tradição, a maneira de lavar copos, os jarras e vasilhas de cobre. Então, aqui São Marcos está explicando, é um parêntese, é uma nota cultural para que a gente saiba onde está a briga. Jesus olha para os fariseus e os repreende e a repreensão de Jesus é muito clara. Jesus usa as palavras do Antigo Testamento, usa as palavras que estão na Lei, digamos assim, nos profetas, exatamente para dizer, olha, vocês dizem que são tão fiéis assim a Moisés e a Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, mas olha o que Isaías diz a respeito de vocês, hipócritas, ele diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Jesus está aqui recordando que já no Antigo Testamento, Deus instituiu a religião no Antigo Testamento, aqueles rituais, aquelas leis para uma finalidade, a finalidade era através daqueles comportamentos mudar o coração do povo. Eis aí o que Deus quer fazer, Deus quer mudar o nosso coração. Não é isso que todo pai e toda mãe pretende fazer com o seu filho? Ou seja, quando você educa o seu filho, você quer que o seu filho simplesmente se comporte só para você ver quando você estiver olhando ou você quer que o seu filho esteja convencido do valor daquilo que você está ensinando? Claro, nós ensinamos coisas para os nossos filhos, nós não queremos que o filho se comporte bem na nossa frente e depois, quando a gente vira as costas, ele esteja se comportando de outro jeito. O sinal mais claro de que você conseguiu educar o seu filho, de que a educação que você está transmitindo foi bem-sucedida, você nota, você vê claramente que mesmo quando a criança não está sendo observada, ela está obedecendo. Isso é sinal de que aquilo entrou no coração. Isso é sinal de que aquilo realmente faz parte já do interior daquela pessoa e assim o processo educacional vai entrando. e quanto mais vamos nos tornando adultos, nós vamos entrando na lei do amor cada vez mais e ficando livres das leis externas para viver a lei do amor. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu chegar e disser para você, olha, você está proibido de matar a sua mãe, é claro que esse mandamento é válido, está nos dez mandamentos. Aqui você está pecando contra dois mandamentos, um é não honrar pai e mãe e outro, não matar, o quarto e o quinto mandamento. Pois bem, se você matar a sua mãe, você está pecando duas vezes, é evidente, porém, que você que ama a sua mãe, você nunca pensou na hipótese de matá-la, você nunca pensou, mas nunca, jamais passou pela sua imaginação, nem sequer a tentação de um dia matar a sua mãe, mas por que isso? Porque você ama e quem ama chegou a ficar livre da lei, essa é a beleza, ou seja, Deus nos dá leis, que essas leis começam, como a gente começa no processo pedagógico de cada criança, Deus começa nos dá leis externas, mas Ele quer a interiorização dessas leis, Deus quer que vá mudando o coração, é o que Jesus diz, por exemplo, no Sermão da Montanha, ouvir-se o que foi dito, não matarás, adultério. Mas quem disser para o seu irmão, tolo, idiota, imbecil, já será réu do julgamento, ou seja, houve uma interiorização, Jesus faz notar que antes de você matar fisicamente o seu irmão lá fora, você já o matou no coração e é exatamente isso que Ele está dizendo, ouvir-se o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já cometer adultério com ela, é a interiorização, ou seja, não é somente não ter relações com a outra mulher, mas você amar tanto a sua esposa, tanto que até mesmo o olhar para uma outra mulher para você já se tornar uma agressão, você não quer pensar naquilo. Vejam que beleza como a obediência à lei de Deus vai nos tornando livres porque a obediência à lei de Deus vai transformando o coração, é um processo, ou seja, o cristianismo é este êxodo, é esta passagem, é esta viagem fantástica da lei para a liberdade do amor, onde a lei vai sendo introjetada cada vez mais, de tal forma que antes você fica fazendo cálculos, o que eu devo para Deus? Dois mais dois é igual a quatro, então eu fico lá contando um, dois, três, quatro, pronto, me livrei de Deus, mas depois que você, que a lei de Deus alcança o seu coração, você diz, quanto eu devo a Deus? Quatro? Mas Deus é tão bom, eu não vou dar quatro, eu vou dar quatro mil, depois que eu conseguir dar quatro mil, eu vou dar quatro milhões e depois vou dar o mais que eu puder e a generosidade não tem limites porque a medida do amor é amar sem medidas. Então vejam, era isso que Deus queria no Antigo Testamento e Jesus fica completamente constrangido e contrariado com esta situação daqueles fariseus e daqueles mestres da lei que ensinam a lei, supostamente estão lá ensinando a lei para o povo, mas, na realidade, eles perdem a razão de ser da lei, que é o amor. A razão de ser da lei é não somente observá-la, é superá-la e viver na liberdade do amor. De tal forma que nós, um dia, seremos plenamente livres. Quando é que nós seremos plenamente livres? Quando nós estivermos no céu. Veja os santos, que maravilhas são os santos, os santos não são capazes de pecar, os santos lá no céu são maravilhosamente, plenamente livres porque já não podem fazer o mal, eles só podem amar. E o amor, o amor liberta, o amor nos torna livres. Quando você está escravo de uma dívida, onde você deve quatro e o amor leva você a generosamente doar quatro mil, você já não é escravo daquela dívida. É isso que Jesus gostaria que as pessoas compreendessem, mas aqueles fariseus e mestres da lei não estão entendendo. Jesus, então, diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Então, o que acontece? Eles pegam aqueles preceitos divinos do Antigo Testamento e os transformam em rituazinhos humanos. Posso aplicar isso na nossa vida hoje em dia? Vamos lá, existe um preceito, um preceito que é verdadeiramente divino, o Terceiro Mandamento, guardar domingos e festas. E a Igreja, para esclarecer essa forma de nós guardarmos o domingo, o dia do Senhor, ela diz que nós precisamos ir à missa, não é? Estamos, somos convocados pela Igreja a participar da missa integralmente todos os domingos. Então, e aí? O preceito dominical foi feito para quê? Foi feito para mudar seu coração. Mas se você vai para a Igreja simplesmente para cumprir um rito, se você vai para a Igreja e nada do que você está ouvindo lá incomoda você. O que é pior? Não incomoda você? Às vezes? Sim, às vezes porque o pregador não está incomodando. O pregador tem uma pregação meio mundana, ou seja, ele não está pregando o Evangelho verdadeiro, mas às vezes não incomoda você porque você não quer ouvir. Às vezes está sendo pregado, você não quer ouvir. Então, vejam só, fazendo isso, nós estamos pegando um preceito divino e transformando em uma coisinha humana. Aí eu vou lá, porque eu me livro de Deus. Pronto, estou resolvido, já estou missado, já fui à missa, me livrei de Deus. Ora, se nós pensarmos assim, nós vamos terminar vendo que não há distinção nenhuma entre uma pessoa que vai à Igreja no domingo e uma pessoa que não vai à Igreja no domingo. Isso muitas vezes, miseravelmente, tragicamente, acontece, sim, acontece, que pessoas que estão lá sentadas nos bancos da Igreja no domingo, em nada diferem de pessoas que vivem a vida mais mundana e mais materialista. Você olha lá para fora, olha para as pessoas egoístas e materialistas desse mundo e se pergunta, ah, o que é que elas fazem? Ah, elas só vivem atrás de dinheiro. Aí você olha para o católico que vai à missa no domingo e você nota que na cabeça dele é a mesma coisa, ele só vive atrás de dinheiro. Aí você olha para a pessoa que está lá fora e você vê que a mentalidade dela é politicamente correta, ela só quer agradar os homens, não quer agradar a Deus. O importante é não incomodar ninguém e não ser incomodado por ninguém. Ótimo. Você vai lá no católico que vai à missa no domingo e você nota que ele é igualzinho. Ah, não, não posso. Segue todas as regras do politicamente correto. Você vê lá fora o povo que faz aborto e o católico que vai à missa no domingo. Será que também faz? Será que chegamos a esse ponto? Bom, se não chegamos a esse ponto, existem os abortos menores, microscópicos, da pílula anticoncepcional, da pílula do dia seguinte, do DIU, os dispositivos intrauterinos, e aí o pessoal feliz da vida. Ou seja, o mundo lá fora usa tudo isso, faz vasectomia, laqueadura, e você olha para o católico que vai à missa no domingo e ele faz a mesma coisa. O mundo lá fora tem sexo antes do casamento, aí você vai para o católico que vai à missa no domingo e ele também faz sexo antes do casamento. O mundo lá fora vê pornografia e masturbação, o católico aqui dentro também. O mundo lá fora aceita tranquilamente a desorientação homossexual, o católico aqui dentro também. Pois é. Então, me desculpa, você transformou a lei divina num preceito humano. Deus queria arrancar você do seu egoísmo. Deus quer mudar seu coração, mas você não quer ser mudado, você não quer ser incomodado, você vai à igreja para não ser incomodado. Por favor, não fale desses assuntos. O senhor é muito polêmico, Padre Paulo Ricardo, ou qualquer pregador que seja. mas, meus queridos, não é questão de polêmica, é questão de amor. Nosso Senhor Jesus Cristo, depois que chamou os fariseus e escribas ali presentes de hipócritas, ele chama a multidão, como se ele dissesse assim, não, para vocês não vai adiantar pregar, não. Ele só desmascarou, chamou de hipócritas, disse que esse povo me honra com os lábios e não com o coração, pronto, estou vendo que o coração de vocês não muda, já endureceu. Jesus então chama a multidão e prega para ela, dizendo, escutai todos e compreendei, o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo, todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Vejam como Jesus toca ali na ferida e prega e diz, Jesus é muito incorreto, politicamente incorreto, Jesus incomoda as pessoas que estão ao seu redor porque quer que as mudem. Jesus não quer os nossos ritos externos somente, Jesus quer que os nossos ritos e práticas externas sejam ritos que, assimilados, vão mudando o nosso coração, vão nos incomodando por dentro, porque nós fomos feitos para o amor. Então, não se trata de um moralismo esmagador, trata-se de outra coisa, trata-se de amor. Quando nós pedimos às pessoas que sejam castas, que sejam honestas, que sejam mansas e não entrem em batalhas físicas, etc., fazendo mal para os outros, quando nós pedimos para as pessoas que não sejam egoístas, materialistas, etc., nós não estamos sendo moralistas, estamos convidando ao amor e dizendo que você não enxerga, você não vê, não vê que é muito melhor se você começar esse processo de transformação e resolver amar, é claro, vai doer, vai incomodar, mas você pode amar. Nós estamos aqui no Brasil neste domingo tendo o nosso primeiro domingo do mês da Bíblia, mês de setembro é dedicado à Bíblia. Então, vamos fazer um propósito de, nesse mês de setembro, instalar na nossa vida o hábito, o hábito de meditar a Palavra de Deus, seja diretamente pela Bíblia, seja com livros de meditação que tiram a sua doutrina e os seus ensinamentos da Bíblia, vamos tomar no nosso coração esse propósito de deixar a Palavra de Deus fecundar o nosso coração e transformá-lo. Esta é a religião que agrada a Deus, esse é o culto que agrada a Deus, não somente o culto prestado com os lábios, mas aquele culto que, prestado com os lábios, com os ritos, vai transformando o homem interior até que sejamos configurados a Cristo. Então, nós somos chamados a amar, somos chamados a esta aventura fantástica de amar, mas não com nossas forças, somente, principalmente com a força da graça, porque é Deus quem se antecipa e já está lá no meu coração pedindo o meu amor, é Deus que acompanha o ato que eu realizo e é Deus quem torna fecundo e frutífero todos os atos de amor que nós realizamos. Então, vamos lá, vamos lá. A polêmica de Jesus com os fariseus e os mestres da lei é para dizer, não adianta, gente, Deus quer nosso coração, está querendo disfarçar, está querendo mudar só o comportamento externo com algumas atitudes mais belas, bonitas, uma obediência linda, exterior, mas uma desobediência interior onde a gente vai somente se preocupar de pintar o túmulo por fora enquanto ele está podre por dentro. Então, que Deus conceda a você nesse domingo a graça de verdadeiramente ouvir a sua palavra, uma palavra que transforma o coração e que em todas as nossas práticas espirituais nós saibamos dar essa prioridade ao coração, o primado do coração sobre aquilo que é externo. Em nada nós católicos desprezamos os rituais externos, mas eles têm uma finalidade. Como você que educa o seu filho quer que ele mude o coração, a Igreja também educa os seus filhos e quer o nosso coração que um dia no céu irá amar Deus definitivamente. No céu seremos livres, no céu só poderemos amar, seremos incapazes de praticar o mal. Esse é o nosso futuro. Este é não somente o nosso sonho, é o plano de Deus para nós. Ele quer e Ele pode fazer essa transformação em você. Deus abençoe você, sua família e todas as pessoas que você ama em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.